Oi gente, voltamos aqui no colégio abandonado, só que agora a gente entrou por trás dele porque a gente vai andar no meio dos prédios ver se encontra mais alguma coisa, vamos lá com a gente? Olha, esse é outro prédio que também tá abandonado, tá fechado tem até uns negócios ali na janela né filha, uns papéis fechando e a gente tá aqui ó pessoal esse canto aqui ó que a gente achou, tá mais abandonadão ó, tá vendo que tá cheio de entulho e a gente achou que aqui pode ter alguma coisa escondida né filha sim olha gente, tá cheio de lixo aqui né será que nunca mais passou caminhão de coleta e eles foram acumulando lixo aqui não sei, eu acho que sim né, que tá tanto lixo assim acumulado tá tanto lixo, e lembra quando a gente começou a gravar sempre tinha muito lixo né acho que era lixo do Face olha gente e agora a gente tá aqui nesse colégio mas olha que medo vamos entrar por aqui filha? olha gente lá longe dá pra ouvir uns barulhos de carro lá da rua mas aqui a gente tá mais pro meio e fica bem distante o barulho olha que medo aqui né filha vamos por aqui, vamos por aqui, dá a mão pra mamãe vou virar pra gente pessoal Oi gente, estamos aqui ó sim tá um dia bonito é mas nossa aqui é muito deserto né filha sim olha aqui ó, tem um monte de material de construção será que eles pensavam em reformar esse colégio, alguma coisa assim e acabaram abandonando ele? sim será que eles tentaram fazer uma cava? mas daí não deixaram de colocar assim nossa, porque olha quanto tijolo tá cheio de tijolo e olha, olha quanta coisa pessoal uns ferros só que ó, o tijolo é novo, parecia que era pra construir coisa mas esses ferros, ó, é coisa velha, olha umas tubulações eu acho que eles tiraram isso e queriam fazer, reformar com esse tijolo aqui com alguma coisa nova né ó gente que estranho né sim porque olha, eu acho que eles não ficam só lá na floresta né eles devem entrar aqui também eu vou virar pra vocês ir melhorando olha filha, olha essas não sei se é caixa da água e olha isso daqui filha não sei parece uma gente, isso daqui parece uma armadilha, olha sim parece uma prisão será que eles prenderam alguém aí filha? será? mas aí a pessoa saiu? não sei, é porque ela tá meio erguida ela tá meio rasgada também olha quanto produto químico meu Deus quanto será que isso daqui é do caos? porque vocês viram né gente que ele tem uma luva assim né, tipo de limpeza sanitária e também tem aquela roupa né filha amarela ele parece ter a ver com essas coisas de química né olha quanta manilha porque será que tá todas essas manilhas aqui? olha gente, quanto material de construção né o que será que eles estão armando aqui nesse colégio né? não sei, olha olha, porque não é a toa que eles estão vindo aqui e aqui tem muito material tem muito será que eles querem construir uma casa aqui? será que eles estão fazendo uma base pra eles? será? uma casa pra todos eles ficarem juntos face, caos só o Zap que não né gente que a gente vai fazer deixa eu virar aqui escutei um barulho tá vendo alguém? tá vendo alguém filha? não é nada, acho né? que susto, deve ter sido algum bicho olha gente nossa, ele deve ter pintado vou ouvir daqui tô vendo a manilha por que será que ele tá ali assim? amarelo é coisa do caos filha é coisa do caos vamos ver ali, vamos ver ali gente da mão filha, da mão vai ficar longe da mamãe olha esse cano aqui meu Deus vamos olhar aqui, vamos olhar olha essa manilha tá marcada de amarelo é o caos com certeza deve ter passado por aqui escutei outro barulho eu também ai gente tô achando que aqui não tá seguro olha aqui também tá fechado de amarelo olha, alguém se esfregou aqui eu acho que alguém passou ele passou por aqui acho que o caos deve ter passado por aqui olha gente olha filha tem até umas portas aqui ai mas eu tô achando que é melhor a gente ir embora mesmo é eu acho que ele passou por aqui né filha sim tem muito negócio em amarelo olha o que que é essa placa aqui será que a gente vai embora filha? vamos voltar? eu acho que é o caos que é o caos? é o caos? que é esse que é o caos? no é? não é? 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 Tchau, tchau.